E aí pessoal, beleza? Bill Gates aqui na área. É o seguinte pessoal, me redimindo aqui com o pessoal porque eu não filmei a loja dos caras na feira e hoje eu vim na Santa aqui só pra filmar a loja dos caras, já que eu não filmei na feira. Olha aqui ó, olha o Durvalino ali ó, Petro Games aí ó, a melhor loja da Santa. Tá, vou deixar o endereço pra vocês aí nos comentários aí fixado pra ficar melhor. E a bagunça meu tá, porque a gente foi pro evento agora nós estamos organizando. Exatamente, era isso que eu ia falar. Ó, Durval, vou pedir só um favorzinho, que aquilo ali eu tenho que mostrar, aquele Dreamcast vermelho. Só esse aí, eu vou ter que mostrar esse aí. Não, esse aqui é uma carcaça que elas compradas de Bill e com o GDMU. GDMU? Mas mesmo assim ó, mas mesmo assim, olha que lindo isso. O que que o brasileiro não faz, né? Não, esse veio da China. Veio da China direto? Ah, então é o chinês. Não, a carcaça é aquela chinesa, isso aqui a gente já fica de fora, mas a placa é o... Quanto que tá uma criança dessa em leitor com o GDMU? Mil e seiscentos, Bill. Mil e seiscentos. Hoje se você encomendar um GDMU, sai oitocentos e... Mil e seiscentos. Setenta. Agora me explica, por que tão barato esse aí? Porque esse aí tá barato com o GDMU, porque eu já vi mais caro por três mil. Barato é que tá ali, mil e seiscentos. Diante do preço só do GDMU, ele tá num ótimo preço. Caramba, aí sim. A gente pegou ele antes de sair as taxações aí, ó. É? Vamos ver aqui o que que tá rodando aqui na TVzinha, como sempre. Fica a vontade de ir, enquanto eu tô arrumando. Vai arrumando sua bagunça aí, senhor Durbas. Aí, pessoal. A gente tava na feira lá do Canal 3, lá eu fui no sábado. Vou mostrar pra vocês aí nos próximos vídeos aí a bagunça que eu fiz lá. Pessoal, vou falar pra vocês aí. Eu fui num almoço lá, com o senhor Paulo, que é amigo nosso aqui. Nove reais no almoço. Se eu tô contando essa história pra vocês, é porque eu tô vivo, né? Não, a comida não me matou. Mas tá certo. E o senhor Paulo aí, né? Agora sim. Esse cartão tá de respeito porque tem o nome do Durval aqui. Antigamente só tinha o nome do Anderson. Aí não valeria a pena filmar o cartão. Agora vale a pena. Tá vendo? Tem o Durval aqui. Não, os caras são só o saco do Durval. Olha aí, ó. Olha o Anderson. E aí, senhor Anderson? Game locador aí pra vocês aí. Olha o senhor Anderson. Olha a camiseta. Olha aí. Ô Anderson, você podia dar pro Bill uma camiseta dessas de presente, né? Claro. Pra eu fazer propaganda, né? Claro que isso. Será o maior prazer ver você andando com a camiseta da Retro Game, né Durval? Com certeza. Olha lá o Alex Kidd rodando. Show de bola, pessoal. Pessoal, assistem o canal aí porque tem muita coisa da feira lá. Não sei se o Bill filmou direito lá, mas tá bom. Valeu, pessoal. Olha o Xbox aqui. Valeu, pessoal. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.